Bom, a minha maior referência na vida política nacional já faleceu, Francisco Sácarneiro. Eu acho que se não for Sácarneiro, eu não sei se estaria nem na política ou no PSD. Portanto, eu estou na política e no PSD, isso eu sei, por causa de Sácarneiro. Se ele não tivesse existido, eu não sei responder a isso, mas Sácarneiro exerceu, e digo isto com este na vontade, eu nunca o conheci muito bem, do ponto de vista pessoal. Terei estado três ou quatro vezes com ele e foram circunstâncias muito de circunstância. Portanto, não o conheci bem. Eu era quase um miúdo na altura em que ele faleceu. Mas, mas isso recebeu sempre sobre mim um grande fascínio, um grande, grande fascínio. Ainda antes do 25 de Abril, porque o meu pai já frequentava um pouco as culturas da oposição, antes do 25 de Abril, e portanto as intervenções de Sácarneiro na antiga Assembleia Nacional eram muito comentadas lá em casa. Há duas pessoas, digamos assim, que eu apreciei-se sobremaneira na vida política internacional. Uma que eu, evidentemente, não conheci, o Winston Churchill. Para mim, há qualquer biografia de Churchill, eu estou sempre disponível para ler. E um outro que eu conheci, que nem sequer da minha área política, Felipe González, que foi presidente do governo de Espanha durante muitos anos. E que eu conheci em várias cimeiras ibéricas. Legenda Adriana Zanotto